Regiões com potencial para atrair visitantes já podem elaborar os planos de turismo. O programa de regionalização quer valorizar novos roteiros, além de destinos já consagrados pelo turismo. E esse foi o tema do programa Bom Dia, Ministro, desta quarta-feira. O programa de regionalização vai receber recursos do Ministério do Turismo e esses recursos terão uma aplicabilidade e um resultado muito melhor, porque estará focado no planejamento local. Aliás, eu quero aproveitar para anunciar que nós abrimos o nosso sistema para recebermos pedidos de financiamento. Financiamento não é o termo mais adequado porque não haverá retorno por parte do tomador desse recurso para que os municípios façam o seu plano de turismo e que peçam também recursos para projetos executivos de ações turísticas que já determinaram como prioritário.